Então, para fazer esse projeto, eu vou usar esses dois pedaços de madeira, que ele tem 37 centímetros de comprimento por 18 centímetros de largura. Então, eu vou usar duas peças igual a essa. Então, eu vou começar riscando a palavra que eu quero na minha peça de madeira. No meu caso, é a palavra bem-vindo. Então, eu vou usar uma ripinha como régua para eu poder escrever a minha palavra. Então, com o lápis, eu risquei a minha palavra, tá bom? Vou botar aqui de pertinho para vocês verem, ó. E para cobrir o meu risco, pessoal, eu vou usar essa corda aqui, tá bom? É aquela corda usada para fazer varal de estender roupa. Então, essa colagem eu vou fazer com cola em bastão, ok? Mas poderia ser com cola quente ou cola branca, aquela líquida, tá bom, pessoal? Então, eu vou passar a minha cola na minha linha ou na minha corda e vou colar em cima do contorno já feito. E a primeira placa ficou assim, pessoal, olha. Ficou bem coladinho também, tá? Poderia ser com cola branca, mas se você quer fazer um trabalho mais rápido, faz então com cola quente, tá? Cola na hora e fica bem mais firme. E agora, eu vou riscar a outra palavra na outra madeira. Pronto. E a palavra colada, ela fica desse jeito. E eu aguardei 10 minutos para a secagem total. E ela ficou bem firme. E agora, para unir as duas peças, eu vou usar ganchinhos, ok? Desse modelo aqui, que eu vou colocar um em cada ponta do quadro, sendo uma em cima e outra embaixo, que vai unir as peças. E mais dois em cima, para eu colocar o suporte que vai prender ele na parede. Pronto. E ele fica desse jeito. Vou mostrar para vocês de pertinho. Eu coloquei um ganchinho dentro do outro. E coloquei mais dois em cima, para fazer o suporte. E para o suporte, eu cortei um pedaço de linha de 17 centímetros. E amarrei um pedaço em cada ponta. E reaproveitei um mini vazinho que eu já tinha em casa de um outro projeto. Pronto. Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now.